Música Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, estão encerrados os dias iniciais da etapa 3 da Solberto Poker Season 2019 243 entradas estão registradas ali no relógio, o que significa que ultrapassamos o número de ontem, que foi de 113, recordamos Também está confirmado que o garantido está ultrapassado, o chip líder de hoje, ao final dos 8 níveis, é o Fred Biel Destacadíssimo, Fred, 241 mil fichas Não estava à espera de estar destacado, até porque havia aí stacks Há uma hora estávamos a fazer algumas contabilidades, já estávamos com uma stack gorda e estavam 2 ou 3 stacks ali nas 180, 200 tu Mas entretanto tu subiste um bocadinho, eles desceram um bocadinho e puxou a subir Esta última hora foi quase como jogar para a ITM, um ICMzinho, de controlar as stacks, porque estamos a jogar para um valor, se calhar superior ao primeiro prémio de ITM amanhã Jogo eu, e há que ter isso em atenção, e obviamente que também já tenho alguma experiência, porque já não é a primeira vez que tenho boas stacks nos dias iniciais E faço esta gestão, e tenho corrido bem, e foi bom Está garantido o prémio de chip líder de dia 1, entrada do main event para dezembro Neste dia o póquer foi fácil, veio e tu tiveste que ir lá a buscá-lo Eu digo que foi um dia bastante mais agradável a nível de jogo do que nos últimos torneios que tenho tido aqui no Sol Verde E foi mais fácil fazer o crescimento da stack, porque tive bastante jogo, não tive grandes spots sem que tivesse que inventar muito Mas às vezes até quando bate nós temos que saber se é eu Claro, óbvio, e aí lá está, e tu ao visto até acho que acabaste por fazer um report porque as pessoas ao jogador que é vão pagar E também extraio um bocadinho mais valor por causa da imagem que às vezes tenho de ser mais agressivo E pronto, e acabei por conseguir encaixar algumas bordes com os jogadores a não acreditarem E a conseguir subir recorrentemente a minha stack e a acabar o dia bastante bem Com cerca de 200 e tal bebês, o que é ótimo para começar o dia de... Está perfeito para amanhã Para amanhã Que relembramos que são 400, 800, o relógio diz 167 O que significa que perto de 70 jogadores se apuraram hoje para o dia de amanhã, o dia 2 deste torneio Que regressará às 4 e 1 quarto, para o Shuffleupendil, do nível 10, nível 9, perdão Vai estar encerrado, vamos saber ou começar a fazer as contas O objetivo na essência será o ITM primeiro? Não, o objetivo sempre que eu venho de jogar um solo verde é a vitória, obviamente Obviamente que temos que avaliar sempre as condições de jogo, a stack que temos As mesas que estamos, mas vamos jogar um póker para vencer Vamos tentar chegar pelo menos à final table O grande objetivo será sempre a final table O mais ambicioso possível O mais ambicioso possível, é assim que eu jogo Quando ele joga profissionalmente não pode estar a jogar para o ITM Tem que jogar isto para ganhar Obrigado, obrigado, bom descanso Vamos relembrar que amanhã às 6 e meia há um torneio de 100 euros Um side event clock out, o que significa que os níveis não sobem E só sobem para manter 30 blindes de média Basicamente é assim Portanto apareçam se não tiverem stack para o dia 2 Se quiserem participar ainda podem inscrever-se Antes do Shuffleupendil Portanto apareçam aqui no Salão Atlântico Se não puderem vir, acompanhem tudo no Live Report